Bom dia, bom dia alegria Põe a pelona Gente, eu realmente Ultimamente nessa gestação Nesse final de gestação A pessoa falou um Azinho errado comigo Eu já tô apelando, já tô mandando tomar naquele lugar Gente, é sério Eu tenho que aguentar, vai ser isso aí? Moda, gata Não ficou feio não, né? Parece uma menininha Gente, na boa Na boa, que que é isso? Tem razão, Aida Subir três escadas e ficar bufando E olha só, gente O Kennedy Vem, Kennedy Ai, meu Deus Temos aqui o Kennedy Não, mãe Eu vou ficar vigiando, né? O Kennedy é super carinhoso, galera Pensar que virou uma galinha feia Ouça, Felipe Eu não é? Não A galinha é linda Aqui, gente Olha a mamãezinha Não, e o Kennedy tá achando que ele é um papagaio, né? Ô, Kennedy Sai Aqui Ele tá achando que ele é o quê? Isso é um pinto, viu? Isso não é papagaio, não Não essa roupinha você falou com a moça que você tem um bilbil que você tem um pincinho o Kennedy olha esse penteado gente coisa mais linda e olha só gente estoque de happy happy aqui em casa porque agora não sou só eu que tomo minha mãe está tomando também então pedimos um estoque viva Maria não quer mais? então tá bom ela sai jogando Maria Alice tem que decidir olha lá gente olha lá gente olha lá gente olha olha a Maria o Uauau está de fune né? olha o Uauau 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 que é agora porque não tem mais quase nenhuma roupa que serve em mim porque agora tomar um lanche da tarde eu pedi um açaí vai chegar já já mas eu tô beliscando esses biscoitinhos depois eu arrumar minha mala né e eu já joguei o açaí pra dentro viu eu e o Zé Felipe e tô aqui sentada ensaiando pra gente fazer uma prova de roupa não nem 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 doida pra ganhar que truque é bom mas esse truque aí é pra ganhar mas é muito bom sustentar a família gente esses dois eu acho que gente eu tô achando que o Ilha é mais irmão do Zé Felipe porque é meu ele conversa mais com o Zé Felipe do que comigo juro pra vocês a galera até nem embora a Manoel tá levando o meu look umas roupinhas a Rafaela tá levando um óculos um perfume tá comer um whey só prejuízo esse povo vem em casa só pra dar prejuízo bom dia bom dia bom dia bom dia bom dia buenos dias um dia abençoado pra vocês cheio da presença de Deus de muitas coisas boas e bora pra cima chama galera seguinte ai peraí que eu tô vontade de arrotar seguinte muito lançamento até o final do ano muita música muita música e várias participações várias coisas novas vários estilos vai ter música romântica também vai ter muita coisa massa então aguarde que breve venham com mais informações e novidades você acordou papai você acordou papai você acordou papai e aí ae 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 Obrigado.